Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o presidente global da Avon. Às três horas da tarde, a presidenta vai receber a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e às quatro horas, o ministro do Esporte, Jorge Wilton. E hoje, no estado de São Paulo, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, vai inaugurar duas unidades de saúde. A primeira delas, no município de São Vicente, é uma unidade da Estratégia de Saúde da Família. E a segunda unidade será no município de Cubatão, uma unidade básica de saúde. Essas duas unidades vão reforçar o atendimento na saúde básica nas duas localidades. E também vai ser inaugurada, no município de São Vicente, uma academia da saúde. Daniela Almeida, direto do Planalto.